Desde o início da pandemia, eles foram considerados o principal grupo de risco para a covid-19 E durante o ano de 2020, muitos deles foram a óbito por complicações da doença Em fevereiro, os idosos começaram a ser vacinados no estado de São Paulo A primeira dose foi aplicada em quem tinha mais de 90 anos na primeira semana do mês E nos idosos com mais de 80 anos no início de março O resultado dessa imunização já começou a ser notado pelas prefeituras da região do Vale do Paraíba Em Pindamonhangaba, a idade média das internações e mortes caiu de 60 para 58 anos, de 2020 para 2021 Parece pouco, mas essa queda significa uma diminuição na idade dos pacientes que ficam em estado mais grave Em Taubaté, é possível notar também uma melhora dos números relativos depois do início da vacinação O número de contaminação por coronavírus continua crescendo Mas o número de idosos que morrem por causa da doença não cresce na mesma proporção De janeiro a março, o número total de mortes aumentou 54% na cidade, saltando de 48 para 74 Os óbitos de idosos com mais de 80 anos, permaneceu praticamente estável, com uma morte a mais Mas em um cenário com muito mais óbitos, o que reduziu proporcionalmente o quanto essa população representa no total de mortes registradas Em janeiro, 31% das mortes por covid eram de idosos com mais de 80 anos Em fevereiro, essa proporção caiu para 23% e em março para 21% Ainda não é o quadro ideal, mas frente à realidade de um escalonamento de casos e óbitos, a vacinação acaba trazendo um pouco de esperança Se a gente comparar o começo do ano, que foi quando a gente não tinha vacina Com o comecinho do mês de abril, finalzinho do mês de março A gente teve realmente uma queda no número de hospitalizações e no número de óbitos desses pacientes com mais de 60 anos Tem mudado realmente o perfil dos pacientes mais graves Então, os pacientes mais graves, a gente está vendo que são pacientes jovens e que não receberam a vacina Esses pacientes estão tendo quadros mais graves e precisando de ir para a UTI Que era uma coisa que a gente não via até o ano passado Em São José dos Campos, a realidade também é parecida A gente precisa, pelo menos, ter as duas doses e pelo menos ter um tempo depois da segunda dose para ver se aquilo funcionou Então, a gente, quando a gente divulgou, não, nesse grupo, é porque a gente já passou esse tempo que a gente esperava para a segunda dose desse grupo Para realmente a gente falar, não, realmente, a gente, tudo era crer que a vacina protegeu, porque diminuiu realmente, né A princípio, os idosos, pelo próprio sistema imunológico deles, eles eram os mais vulneráveis, né Aí, o que aconteceu? Muitos adoeceram e não morreram, outros morreram e agora foram vacinados Então, esse grupo está protegido Agora, os demais, eles, assim, sempre eles adoeceram, sempre teriam, óbvio, em outras faixas detalhes É que não teve tanto quanto os idosos E mesmo para as pessoas que estão sendo vacinadas, a orientação dos protocolos sanitários continua O ideal seria que a gente vacinasse todo mundo ao mesmo tempo Esse seria o ideal no termo de epidemiologia Só que não tem assim, né, para todo mundo, né Então, o governo estadual vai mandando, vai direcionando conforme o grau de exposição Independente de você ser jovem, né, independente de você não ter doença nenhuma Você tem que se proteger, porque você não sabe, uma doença nova, você não sabe Se eu entrar em contato com o vírus, você vai conseguir evoluir bem Então, independente de eu ter recebido a segunda dose da vacina Já está imunizado Eu tenho que continuar usando máscara, lavando as mãos, usando álcool em gel Evitar aglomeração, evitar contato com pessoas que não são do seu núcleo familiar Então, a gente tem que manter o isolamento social, sim, tá Não significa que você estando vacinado, que você não vai pegar Não significa que você não vai transmitir Então, tem sim que manter o isolamento social, as normas de higiene e educação Então, vamos lá